A gente fala agora a respeito de um workshop, viu gente, que aconteceu aqui em Três Lagoas, né? O Grupo RCN de Comunicação promoveu no último sábado um encontro entre os comunicadores dos veículos de comunicação que compõem o Grupo RCN, isso para discutir os bastidores da produção de notícias. Foi um dia de troca de ideias e experiências entre jornalistas e comunicadores do Grupo RCN de Comunicação no segundo workshop Voz e Texto, realizado no estúdio do TVC em Três Lagoas. O encontro reuniu profissionais que atuam em Campo Grande, Paranaíba e Três Lagoas e teve como palestrante a fonodióloga Irene Alves, que apresentou caminhos para uma comunicação assertiva. É um prazer novamente estar aqui no grupo, trazendo atualidades e informações que a gente traz durante os nossos atendimentos individuais, hoje a gente está fazendo um trabalho em grupo, que é um trabalho que a gente vai desenvolver a melhora do texto, para quê? Para que o repórter, o radialista, ele tenha isso na fala. Então, melhorar a fala para que quem ouve, o ouvinte, o telespectador, tenha essa consciência de que essa pessoa está fazendo um trabalho para trazer sempre qualidade. O Grupo RCN possui diversas plataformas de notícias, produz diariamente conteúdos para o portal de notícias RCN67, para a emissora TVC, rádios Cultura, CBN e Band, além da edição impressa do Jornal do Povo e as redes sociais. A diretora de jornalismo, Lígia Sábica, destaca a importância do workshop para qualificar essa produção. O grupo RCN, por ser o maior gerador de conteúdo, por ter o maior número de veículos dentro do grupo no Estado, tem uma importância de levar, não só aqui para a Costa Leste, mas para todo o Estado, informações de qualidade. E a gente só consegue isso trabalhando com o grupo, repassando informações, levando cada vez mais conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor o nosso resultado no portal, no impresso, nas nossas rádios, na TV. Então, hoje o dia foi para isso, para a gente pensar como nós estamos levando o nosso conteúdo para o nosso público e o que nós podemos melhorar, como melhorar. Qualidade acima de tudo. O encontro abordou sobre a evolução tecnológica e a influência na comunicação, apontou a importância da construção, narração e interpretação de texto na produção de notícias. Estratégia e conhecimento sobre a linguagem do jornalismo para diferentes plataformas são fundamentais para a construção textual, como avalia a radialista Karina Anunciato, apresentadora do programa CBN Campo Grande. Ah, é maravilhoso, né? Porque a gente consegue alinhar a linguagem, alinhar o texto, né? Todo mundo falar de uma forma bem dinâmica, né? E especialmente levar o melhor conteúdo para quem nos acompanha diariamente. Conteúdo, criatividade e qualidade são a chave na construção de um texto. O grupo RCN tem capacitado os profissionais para produzir informação de qualidade, como reforça o gerente de produto, Fernando Moraes. É importantíssimo, tanto para a fala quanto para a escrita. Nós precisamos afiar o nosso machado, né? A gente precisa todos os dias aprender mais. Ainda mais na nossa língua portuguesa, uma língua tão rica, tão profunda como é a língua portuguesa. Então nós precisamos diariamente nos aprofundar. A comunicadora Mari Verdam ressalta que esse tipo de capacitação é essencial para os profissionais de comunicação. Esse já é o segundo workshop de voz no qual a Ariane, nossa fono, já vem trabalhando com a gente, né? Todos os processos. E hoje nós tivemos a oportunidade de ter o de texto. Isso é importante para nós, profissionais da comunicação, mas também para os nossos internautas, nossos telespectadores, que vão estar ali frente a frente com a notícia. Obrigada. 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 Obrigada.